O vídeo do Santinelli, mas como ele... Mas ele dá audiência, então a gente vai mostrar É, vamos aproveitar, né, já que você fez a gente se deslocar Até a casa do caralho pra dar uma entrevista pra você que nunca entrou Então a gente vai mostrar aqui também você respondendo ao Danilo Gentili Ele respondendo um bom recadinho, né O recadinho de hoje do Tiago Santinelli vai para o Danilo Gentili Olá, hoje o meu recadinho, o meu bom recadinho vai pra você Você que é um improdutivo, um fracassado Você coleciona fracassos na sua vida E agora vive de pijamas na sua casa Vamos ver, vamos ver o Danilo Gentili que ele é o típico isentão, né Ele acha que ele convence as pessoas ao dizer Não, pra mim o político é tudo igual, eu não elogio o político Eu tenho uma postura independente Mas ele tá sempre com os caras da MBL É impressionante É, ele não tem lado Mas ele tem sempre visto com os caras da MBL Ah, tem um apresentador de podcast aí Que também diz que é isentão Que tá sempre no Brasil paralelo agora Exatamente Pois é Se um dia a pessoa, você vai no meu bar Eu faço questão de homenagear comediante que é processado Comediante que é cancelado Eu fiz lá um ranking de processo Dando citações e honrarias Por isso, as pessoas não se dobrar E por exemplo, se alguém vem e o Bruno Lambert perde o emprego Ou pode uma piada Quando eu fizer um show, eu vou levar ele pra abrir Realmente Danilo, meu Deus, você é uma pessoa muito boa Parabéns Espero que você também chame o jornalista da Folha Que foi demitido por sua causa pra abrir teu show Pra que ele continue trabalhando Então é importante, cara Que quem tem nome na comédia Só que eu fico muito puto quando eu vejo comediante de nome Se juntando com o sensor Pois é Danilo, eu entendo, eu te entendo Eu pensei a mesma coisa quando vi você fazendo campanha E sendo o grande nome do MBL Que é o pessoal que mais ameaça processar pessoas Por piadas na internet Eu incluso, tá? E não com comediante Quando o cara vai na TV e fala O politicamente correto está certo Ele está acenando para quem está censurando comediante E não pra classe de comediante Então é... É complicado É complicado, Danilo É complicado mesmo, mano É complicado quando a pessoa quer pagar De defensor da liberdade de expressão Mas se junta com as pessoas que são mais conhecidas Por fazer assédio jurídico Do que qualquer outra coisa E pior, tu ainda puxa saco delas Eu vou falar a verdade aqui, cara Você nunca viu puxando saco de político nenhum Você nunca me viu puxando saco de nenhum político Mas o Kim eu vou puxar o saco sim Maluco, tu... Mano, caralho Você se auto-refuta, mano Você é tão idiota que você mesmo se refuta, pô Isso aqui pra ele não foi puxar saquismo não, né? Olha isso aqui Isso aqui não foi não Meu amigo, nem a Michelle Bolsonaro E vê esse grau de tensão sexual com o Bolsonaro Igual o gentil teve Mas eu acho o Kim um dos melhores caras atuando Pra ele o melhor deputado atuante hoje em dia É o merda que assim que soube Da tragédia que tava rolando no Rio Grande do Sul Ao invés de ajudar Usou a situação pra tentar vender assinatura de curso do MBL Olha o tweet aqui, ó Mano, é muito filho da puta É muito filho da puta Esse é o melhor político atuante pro Danilo Gentili Por que será? Realmente é uma grande atuação Eu me pergunto o que seria do povo do Rio Grande do Sul Se não fosse o Kim Kataguiri Inclusive porque eu sou comediante E pra falar a verdade Surgiu uma treta dessa aí O único cara que eu vi Que vai lá, se importa Tenta fazer um mecanismo Que tira esse artigo da lei Ou que cria um mecanismo Pra defender o momento Foi o Kim Em outras palavras Você é só um bebezão Chorão Mimado Que se preocupa só com você mesmo Foda-se que esse é o mesmo deputado Que falou que a Alemanha errou Em criminalizar o nazismo Foda-se O importante é ele passar pano Pra as piadas ruins que você faz Tá certo, né, pô Cada um com as suas prioridades Obrigado, Santinelli A audiência aumentou Vai ter um bom corte aí pra gente Já que a gente foi à toa No seu programa Que nunca foi ao ar Temos uma entrevista Perdemos quatro horas da nossa vida Mas tudo bem, Santinelli Aí a gente vai usar Todo dia agora um corte seu Porque a gente sabe que dá audiência Tá bom? É isso aí Mas eu gostei do Desmonte Da declaração Do Danilo Gentili Que tava dando uma entrevista ali Querendo se passar por isentão Por uma pessoa Que preza pela liberdade Preza pela autonomia Que não se compromete Com a política Sendo que É aquilo Que a gente havia falado Antes de entrar o vídeo O Santinelli Ele se compromete sim Mas se compromete com quem? Com o MBL O que é o MBL? O MBL é uma filialzinha Do bolsonarismo Com gente mais jovem E hoje em dia Já nem tão jovem assim O Renan Santos Já não tem mais cabelo O Arthur Duval também não Entendeu? O Kim Kataguir Tá cheio de cabelo branco Os caras já tão Já beirando os 40 anos Já não é mais tão jovem assim Não é mais tão jovem assim Então é Chega a ser irônico Quando o cara fala Que eu não puxo o saco Mas tá sempre sentado No colo Dos mesmos de sempre E que a gente sabe muito bem O tipo de cartilha Que promove Obrigado Santinelli Amanhã tem mais